Porque agora também tem uma ótima opção ainda pra ceia, pra deixar a casa ainda mais bonita pra o fim de ano. Pois é, que tal a gente aprender aí, vai ser a receita agora? Não, agora a gente vai pra flores pra deixar a casa ainda mais bonita. Eu fui conferir de perto algumas sugestões pra você deixar a sua ceia de Natal ainda mais bonita. São arranjos de flores que vão fazer toda a diferença. Vamos conferir. Elas são únicas e podem ajudar a deixar sua ceia de Natal ainda mais aconchegante e bonita. As flores encantam e podem ser uma excelente alternativa. A gente aqui tá com as propostas com preços variados, né, pra fazer a decoração natalina em casa, no salão de festa, no condomínio, reunir os amigos, o trabalho, né. Então temos diversas formas de arranjos e a variedade das flores e as cores, né, específica pro Natal. Esse arranjo é um arranjo grande, então ele é montado pra uma mesa de frios, pra uma mesa da ceia natalina, pra uma mesa de doces. Já é pra mesa maior do evento. Pode ser uma mesa quadrada ou uma mesa retangular. É um arranjo pra ser usado no centro da mesa, né. A gente usou a tuia, que é a folhagem, as rosas vermelhas, que não pode faltar, né, no Natal. E usou o hipérico, que são esses detalhezinhos que tem a cara do Natal, e as austromérias vermelhas. Aqui é uma mesa família. Aqui nós temos um arranjo de mesa retangular, pra compor a mesa, ela inteira, né, na verdade. Acompanhando a mesa, se uma mesa é dois metros, o arranjo tem que ser dois metros. Uma mesa de três metros, pra uma família bem grande, fica lindo, um arranjo bem maior. E aí, além, se for uma ceia natalina, que é a noite, a gente pode compor umas velas no meio de um arranjo, que vai fazer uma composição mais especial pra o Natal. E os suplais, tá vendo? De ratão, que são específicos também pra essa época natalina. Ou um de ratão, ou um dourado, fica bonito acrescentar também as taças. Já fazer uma mesa posta, pra família já sentar e aproveitar uma ceia natalina especial, né, com as flores. Aqui já é uma mesa redonda, Fabiola, onde o arranjo tem que fazer o acompanhamento da mesa, por isso ele é um arranjo redondo. E a altura deve ser padrão, que é essa daqui, por causa da família, por causa das conversas, né, que não pode ser um arranjo mais alto, porque a gente tem que dialogar na nossa ceia. Então tem que ser um arranjo do tamanho padrão, que é no máximo de 20 centímetros, para não ter o... atrapalhar na conversa. Se for um arranjo maior, o ideal é que o vaso, ele seja fininho, 70 centímetros, e que o arranjo fique em cima. Porque assim vai ficar uma transparência, pra as pessoas poderem dialogar numa mesa. Nessa mesa, a gente pega um arranjo vermelho e faz a composição com as cadeiras douradas, e os suplais dourados, pra simbolizar o Natal. Bom, e se você ficou interessado em aprender a fazer algum desses arranjos, que tal prestar atenção nesse modelo prático e rápido? 15 minutos, o arranjo pronto, né, Vanessa? Isso, em 15 minutos você pode montar o seu arranjo natalino, que é um arranjo completo, aqui não vai fazer falta em nenhum tipo de flor, em nenhum tipo de cor, porque o Natal é isso, essa cor são essas flores, e é um arranjo pra casa, pra receber os convidados, pra trabalho, e a duração dele é incrível. Com essas flores você vai ter esse arranjo pra durar 10 dias. E aí Legenda Adriana Zanotto